O programa Justiça com Arte do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, em parceria com a Escola Judicial, promoveu apresentações culturais durante o Congresso Internacional de Direito do Trabalho no mês de novembro. Pintores, músicos e humoristas exibiram o seu trabalho no evento jurídico, que reuniu mais de 600 participantes. Realizaram a apresentação a camerata da Universidade Fortaleza, Unifor, o quinteto de cordas da Universidade Federal do Ceará, o comediante Eri Soares, a banda Trio Diferente, o sanfoneiro Nonato Lima, além do pintor Demeílson Ferreira. A juíza do trabalho do TRT cearense e coordenadora do programa, Daiana Gomes Almeida, destacou a importância de incluir a arte nos eventos institucionais. Nós procuramos rechear o Congresso de várias atrações. É interessante porque a gente pode transmitir de uma forma mais rápida, mais universal, em uma linguagem mais acessível, um pouco da nossa cultura, da nossa história, das nossas vivências aqui do Nordeste, do Ceará, através da arte. E, ao mesmo tempo, aproximar a sociedade do judiciário e vice-versa, quebrando barreiras, falando de uma linguagem simples, uma linguagem que emociona, que toca. O artista Demeílson Ferreira expôs suas telas no Hotel Vila Galé, espaço que excediou o Congresso Internacional. O pintor falou sobre a inspiração da sua obra. Desde o início, quando criança, eu sempre tive aptidão ao desenho. E foi notado por professores, colegas de infância, quando eu fazia desenhos na pista, em frente à minha casa. E aqueles coleguinhas tentavam adivinhar que desenho eu estava fazendo. Então, essa inspiração também veio das minhas memórias afetivas, nas viagens a qual eu fiz para o interior do estado, Tururu. E é onde eu trago o sertão, onde eu mostro o vaqueiro, mostro a fauna, a flora, os utensílios da Casa do Sertanejo. Demeílson falou sobre os materiais utilizados em seu processo criativo. Eu uso papel artesanal de fibra de bananeira, onde traz rusticidade para a obra, traz mais originalidade para o trabalho e também faço a tinta natural de barbatimão. Barbatimão é uma árvore nativa da região onde eu moro, em Aquiraz, e de forma sustentável, que não agrige a planta. O artista informou seus contatos e fez convite para visitar o seu ateliê de pintura. Eu tenho um espaço expositivo na cidade, em parceria com a Fast Frame, a molduraria, e sempre tem obras, tem uma exposição permanente nesse lugar. E também tem o ateliê, o ateliê home, onde a gente faz as visitas guiadas. E a gente tem cursos, a gente também promove cursos de aquarela. Quem quiser entrar em contato, é só procurar no Instagram, arroba Demeílson Ferreira. O programa Justiça com Arte busca trazer justamente essa aproximação bem estreita com a sociedade e usa a arte como ponte, porque a arte é uma linguagem que toca desde o mais letrado ao menos letrado, ou ao não letrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto